Bom, é fácil me associar a uma campanha tão séria como a contrafação. Ou seja, eu não sou só um piloto de automóveis, sou também um embaixador para estas causas. Eu, como piloto de automóveis, a segurança é super importante. Portanto, quando escolho andar num carro a altas velocidades, aqui estamos em Le Mans, acima de 300 km por hora, é super importante saber que a minha segurança está primeiro. E, portanto, as peças de contrafação são claramente as peças que fazem com que o carro possa falhar e possa ter um acidente a qualquer momento. Mesmo tentando não, por vezes, ter uma peça que é mais barata, mas tudo isso pode meter em risco a minha segurança. E, portanto, digo não completamente à contrafação de peças.